A convocação deles está melhor do que a nossa? É a expectativa que a gente vê primeiro, né, João? Porque é muita renovação também, né? Eles renovaram mais do que a gente, ou não? Um pouquinho mais também, né? Renovaram mais ou não? Eu não acho melhor do que a nossa, não. Nossos goleiros são melhores. Não é, tem o Messi, né? Os goleiros são melhores. Se você pensar bem, Lautário Martínez e você tem um Di Maria com a experiência que a gente sabe. Agüero. Um Agüero. Di Bala. Di Bala. Messi. Porque o Di Bala tem que aprender a jogar do lado do Messi também, né? Aquela história dele, ah, não jogo, porque não sei o que é doido. Isso aí é uma bola fora, né? Isso aí foi uma bola fora dele total. E você tem um Lautário Martínez que está voando na Itália, jogando bem. Um Di Bala que pela Juventus cada vez mais se consolida como um grande jogador. E evidentemente que sempre se critica o lado da cozinha da seleção argentina. Porque do meio campo para frente sobra qualidade. A verdade é que depois... Agora na defesa, Paulo, não tem um grande... Quem são os grandes jogadores? Aqui os defensores convocados. Otamendi. Veterano. Funes Mori. Funes Mori que não... Bezila. Milton Casco. Talia Fico. Foite. Sarabia. E Acunha. O Funes Mori, por exemplo, eu não sei. Se o Kahneman está bem, o Funes Mori não aparece nem na lista. O que eu acho que... Na verdade é que tanto o Brasil quanto a Argentina, depois da Copa, não jogaram bem. Nenhuma das duas seleções se fortaleceu, se demonstrou muito forte. Acho que o Brasil tem um trabalho de mais continuidade, de mais consistência, mas que não significou jogar bem depois da Copa. Não jogou bem depois da Copa. Eu já disse isso aqui. Acho que a coisa mais importante que o Tite falou na sexta-feira, a parte toda a conversa, toda a polêmica do Neymar, que ia ser manchete, a coisa mais importante que ele falou foi admitir que não conseguiu fazer o Brasil jogar bem. A Argentina também não. A Argentina contra a Venezuela, que não conseguiu vencer. Então tem um monte de problemas. A Argentina recomeça mais uma vez. O Brasil não está recomeçando. O Brasil está no processo de formatação de uma equipe, embora essa equipe não seja ainda convincente. Vocês sabem quem eu acho que é o favorito para ganhar a Copa América? Uruguai. Uruguai? É. O time mais consistente é o Uruguai. Eu acho. Não sei se o Suárez terá condições de participar aqui. Ele está com um problema no joelho. Se ele não jogar, provavelmente entra o Stoane. Veteraníssimo goleador. E também o Maxi, que joga na equipe do Celta. Atacante. Mas eu acho que o Uruguai é um time que merece respeito. Exatamente por essa sequência de trabalho aí. E que nem sempre vai ser matemático e você vai conseguir chegar. Mas o Uruguai tem um trabalho. E de renovação também. De muita renovação. E de sobrevivência da saúde do Oscar Tavares. Isso. O Uruguai sofreu muito nas eliminatórias pelas dificuldades do Oscar Tavares de trabalhar. É isso aí. Mas é claro que são só opiniões e a torcida é para que o Brasil vença. E eles só se encontram antes da final se ficarem em segundo nos seus grupos. O que, no caso do Brasil, é muito difícil que venha a acontecer. Ou se alguém for terceiro. Ou se alguém for terceiro colocado. Se der a lógica e eles ficarem em primeiro, só na grande final. O que esperamos. Imaginem, Brasil e Argentina no Maracanã, dia 7 de julho. Vai ser muito legal.